E que não tá fácil pros flamenguistas, né? Eu não sei o que é isso, não. É porque a vida não tá fácil pros flamenguistas. E isso acabou rendendo uma briga entre dois cantores. Todo o meu respeito aos flamenguistas. É, é, respeito tem. Agora a gente precisa de quem resolva lá, né? Porque o respeito é que de fora não vai salvar o time. O que que acontece? Os dois, você tá falando dos cantores, né? Que se desentenderam. O Xande, de Pilares, e o Dudu Nobre. Mas é cada um de um time? Não, eles brigaram feio, nesta quarta-feira agora, por causa da derrota do Flamengo pro Fluminense por 2x1, pela final da Taça Guanabara. Aí teve um áudio que vazou na internet. E nesse áudio, o Xande tá chamando o Dudu de bumbumzão nobre. Entenderam? E ele tá questionando... Bumbumzão é porque você deu uma amenizada, né? Eu deu uma amenizada. É aquela palavra mais... É, é, é. Bumbumzão, assim, pra ficar mais leve, mais fofa, né? Porque eu sou fofa. Aí, o Xande tá questionando o amor do Dudu pelo Flamengo nos momentos de crise. Ah, então ele tá cobrando amor. Exatamente. Foi uma DR esportiva. Foi uma DR esportiva, ele ficou chateado, falou, poxa, né? Porque, assim, tem aquele torcedor que quando o Chipe tá perdendo, ele finge, né? Segue o fluxo. Segue, é. O que eu tô entendendo é o que o Dudu faz, certo? Então, o que parece que ele faz, né? Agora, o Xande não gosta disso, não. Não, ele quer manter a pose e a valentia. Voracidade e tal. Vendendo, mas somos... Mas é, é o Flamengo e... Isso aí. É, é. É, é o Flamengo. Sempre Flamengo. Pois é. Aí, o Dudu Nobre pegou e respondeu esse áudio do Xande, dizendo que amizade tem limite. Que essa amizade dos dois tem um limite. Ufa. É, então ele ficou meio magoado. É, não, porque ele perde o respeito também, né, Vassi? Os dois são coitados, não, são torcedores do Flamengo, que vivem uma fase muito ruim, né? Tem o comando do técnico português, o Vitor Pereira. E em quatro dias o Flamengo perdeu dois clássicos. Um contra o Vasco e outro de virada contra o Fluminense, que acabou dando o título da Taça Parabara pro Tricolor. Então, assim, foi uma até na outra. É, não, aí sofre mesmo, né, gente? Então, tem gente que sofre, tem gente que não sofre. Agora, tem gente que não gosta de ver que o outro não sofre. Entendi. Então, sedou que pra ser torcedor, entendeu? Acho que pra ser torcedor tem que sofrer. Tem que ser mais enérgico. É. Então, vamos fazer o seguinte. Ah. Nós temos aqui os áudios. Vamos ser bem didáticos. Foi, foi, caiu isso na internet também. Caiu, caiu na internet. Ótimo, é o como a gente valoriza, hein? Não é? Não é? É, mas ele não. Xande ficou bravo com esse negócio do áudio vazado. Imagina. Porque você imagina que isso rolou num grupo de WhatsApp. Que deve ser só os parças, né? Só os amigos, exatamente. E aí, quando vazou, acabou gerando uma polêmica e um desconforto desnecessário. Porque podia ter ficado só lá no grupo dos amigos. Mas pelo jeito tem um infiltrado. A Judite provavelmente faz parte do grupo. É, e um vazamento de áudio desse mostra que realmente a amizade tem limite. É. Porque alguém falhou ainda mais. É, e não é só entre os dois, não. Vamos ver, então. Começando pelo áudio do Xande, que foi quem iniciou a treta. Certo. O que ele disse sobre o Dudu. Vamos ouvir. Ah, nessa parte imagina que entrou o Bumbumzão. O Bumbumzão nobre, entendeu? O Bumbumzão nobre. É, não. Mas o que o Xande está cobrando, então, é aquela postura de defender o Flamengo ganhando ou perdendo. Ai, gente. Olha, não. Pra mim não cola também não, viu, Xande? Tá bom. Pode ficar com o seu amor, mas eu fico com o Dudu. Ganhou, a gente comemora, perdeu, deixa pra lá. É, é verdade. Tá tudo bem. Vamos ver, então. É complicado esse negócio de torcida, né? É complicado, né? Porque, assim, a gente entrega tudo, no fim das contas, as pessoas às vezes nem torcem pra gente, né? Não é uma coisa muito cíclica. Não é assim. Não é matemática, né? Lógico. E o Dudu respondeu. Respondeu. Em áudio. Em áudio também. Muito bem. Vamos ouvir. Poxa, Xande, eu tô te entendendo não, meu compadre. Eu te gosto pra c******, meu irmão, mas, pô, tu mandar uma fuleira dessa aí, pô, tá errado, hein, meu compadre. Tá certo não, hein? Eu não fico aqui zoando ninguém, não fico falando p**** nenhuma disso aí, de p**** de Flamengo, porque, pô, quando tá ganhando ou tá perdendo, eu fico aqui no meu canto torcendo pro meu time e acabou, mano, que eu não gosto de zoar e nem ser zoado. Agora, pô, essas fuleiras aí, tá mandando aí, tá mandando errado, hein? Vê lá, hein? A gente é amigo, mas, pô, a amizade da gente, p****, tem um limite, hein? É, não torço pra time nenhum não, mas nesse caso, tô no time do Dudu aí, ó. Ai, tão sensato, gente, achei tão sensato. Deve ter um monte de torcedor roxo aí que tá querendo enforcar o Dudu, entendeu? Não, mas, pensa, mas... Achando que ele tá muito tranquilo mesmo. É porque perderam ontem também, né? Tá no calor da... Penderam dois seguidos, né? Deu jogos importantes. Não, tudo bem, mas a última foi ontem. Então, deve tá tudo aflorado assim, mas calma, gente, a vida dá. Dá a volta e, de uma hora, dá certo. E a gente tem que saber com quem a gente brinca. Eu acho isso fundamental. Ah, isso é verdade. Qualquer assunto, não é? É. Porque quem gosta de zoar, aceita a zoação. Embarca, ele vai. Em tese, é assim. Sim. Quem não zoa ninguém também não quer ser zoado, gente. Simples assim. Ele tá quieto lá no canto dele, deixa ele quieto no canto dele, entendeu? Porque se ele quisesse algazar, ele tava lá no meio da algazar. É, mas, ó, eu fiquei sabendo que o Xande, hoje de manhã, ele foi também nas redes sociais pra falar dessa polêmica dos áudios vazados e tudo mais. É, essa é a história de que não precisava disso, né? Se um infiltrado não tivesse vazado os áudios, estaria tudo em paz. Tudo resolvido. Mas vamos ver, então, o que o Xande falou a respeito disso tudo. Xande de Pilares versus Dudu Nobre. É o que tá rolando aí nas redes sociais. E o que me chama a atenção é que eu fazia parte de um grupo que era sério, mas que não é. Eu falei com o Dudu, depois o Dudu me chama no privado, aí aparece o privado do Dudu e o que eu falei no áudio. O Flamengo perdeu, beleza, tudo certo. Agora, isso aí foi esquisito, porque se o grupo é sério, não pode vazar áudio. E se vazar, eu tenho que matar no peito. Estou matando no peito. Beleza? Tá tudo certo. Pedi desculpa a ele três vezes. Aí o meu áudio aparece aí. Se apareceu, beleza. É Deus quem aponta. Sou Flamengo até morrer. Perdendo ou ganhando. Mas foi esquisito. Bom dia pra todos. Vamos que vamos. Bora. Só pra terminar a conversa. O áudio é meu, a voz é minha. Aqui não tem negócio de conversa fiada. Me exaltei, porque o Dudu entrou numa pilha que era eu e um outro amigo. Eu também não vou falar que isso é particular. Você está entendendo o grau de personalidade? Particular. Mas quando você está atirando de pilha, não é particular. Então quem colocou meu áudio aí? Você que colocou? Beleza? Parabéns. Mato no peito. E segue o jogo. Valeu? Eu jamais faria com você o que vocês fizeram comigo. com você, que você fez comigo. Pedir desculpa do Dudu três vezes. Ele me desculpou. Agora seu áudio está aí. Está tudo certo. Bora. Estou nem aí. É, e no fim das contas, eu acho que o que é grave na situação, está certo que os dois são amigos, se entenderam, pediram desculpa e está tudo certo, mas realmente vazar áudio de um grupo onde você acha que está rodeado de amigos é muito delicado. Agora só volta um pouquinho a fita, que eu sou do tempo da fita. O Xande disse que ele mandou o áudio no grupo, mas o áudio do Dudu foi no privado. Vocês ouviram isso? Agora, se o áudio do Dudu foi no privado, como que vaza o áudio do privado, que teoricamente foi enviado para duas pessoas, ou será que ele mandou no privado e encaminhou para mais gente? Ou será que é ele mesmo que vazou esse áudio? Tem alguém da Polícia Civil aí? Eu não entendi esse lado mesmo, não. Você entendeu? Eu não entendi o que você quis dizer. Vocês ouviram isso? Você ouviu ele falar isso? Eu entendi, mas... O que ele falou? Põe de novo aí o comecinho do Xande lá para vocês verem, porque ele fala que o áudio dele foi no grupo, mas o Dudu respondeu no privado. Então, se ele respondeu no privado, não estava no grupo essa resposta. Xande de Pilares versus Dudu Nobre. É o que está rolando aí nas redes sociais. O que me chama a atenção é que eu fazia parte de um grupo que era sério, mas que não é. Eu falei com o Dudu, depois o Dudu me chama no privado, aí aparece o privado do Dudu e o que eu falei no áudio. O Flamengo perdeu. Beleza, tudo certo. Entenderam? Tá bom. Não, pera aí. Agora, isso aí. Mas talvez, eu acho que o que apareceu no privado foi o que ele mandou no grupo, não? Não. O privado... É o áudio que a gente ouviu, que foi a resposta dele. Ele chamou o Xande no privado para falar, cara, eu estou quieta aqui na minha, a gente é amigo, a gente é irmão. Não tem nada a ver isso aí não e tal, a amizade da gente tem limite. Agora, como é que esse áudio mandado no privado também vazou? Porque no grupo é mais fácil de imaginar que tem alguém lá que fez isso. Mas o Dudu não espalharia isso. Mas o Dudu não faria isso porque o Dudu é muito reservado, isso aí a gente já viu pela postura dele em muitas situações que ele é muito discreto. E...